Oi, oi amigos e amigas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo nesse canalzinho lindo e sejam bem-vindos para mais um mês. Esse mês é muito especial porque, primeiro, é meu aniversário. E segundo, porque esse mês teremos vídeo todos os dias, de segunda a segunda, às 19h. Então não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo incrível que eu trarei para vocês. E dia 6 de novembro é meu aniversário, então não esquece de dar parabéns, por favor. Tá bem? Então tá bem. Hoje eu trouxe para vocês 10 aplicativos incríveis para vocês testarem nesse mês. E se você tiver alguma sugestão de aplicativo incrível para me mostrar, comenta aqui que eu leio tudo, tá bem? Então tá bem. Bora que eu já vou indicar para vocês esses 10 apps incríveis. Tô aqui, amigos, com os 10 apps e eu vou começar por esse teclado que se chama Face Mode Keyboard. Que ele é muito bonito, ele tem muitos temas. É só você ativar ele, normalmente, como ativa qualquer teclado. E olha a quantidade de temas que tem aqui disponível, gente. É muita coisa mesmo. Desde coisas mais fofas, até, por exemplo, Round 6. Olha para vocês verem, que legal. Tem algumas coisas que são pagas. Vou clicar aqui, por exemplo, nesse que é de arco-íris, tipo, muito arco-íris mesmo. É só tocar aqui e fazer download. E depois aplicar, simples assim. Olha aqui, já tá aqui todo o teclado. Todo bonitão, todo diferente. Olha que incrível. Mano, é muito lindo, de verdade. Você pode colocar fontes com as diferentes, ó. Tá vendo? Por exemplo, essa aqui. Vou digitar com essa aí agora. Tá vendo? Que legal. Mano, muito, muito massa. Além de ter sistemas incríveis, ele ainda tem essas funções muito bonitinhas, muito legais, que dá para você explorar um monte. Vou deixar o link de tudo aqui no primeiro comentário fixo, tá bem? Então tá bem. E antes de ir para o próximo app, eu queria mostrar para vocês essa personalização perfeita que eu fiz. Gente, nossa, mano. Estou num orgulho tão grande dessa personalização. Linda demais. Olha isso. Nossa. Chega dói de tanto que está bonita. O próximo aqui é um jogo muito bom, que é o Green Valor. Não sei se fala assim, gente. Mas é um jogo muito incrível, de verdade. Ó, investigar arquivos abandonados. Essa é a missão dessa fase. Mano, e o gráfico é muito bonito, realmente. Vai aparecer uns monstros meio estranhos. Eu tenho que ir pegando as coisas, né? Que você vai encontrando pelo caminho, ó. Aqui um monstro. Eles parecem uns zumbis meio estranhos. Eu estou quebrando tudo isso aqui, gente, porque como eu estou procurando coisas escondidas, pode ser que esteja dentro desse spot, tá entendendo? E tem várias fases, gente. O jogo é muito bom mesmo. Esse jogo é bom demais, gente. Sério. Só joga, tá? Esse app aqui é muito, muito bom, de verdade, gente. Vocês estão vendo essa linha bem fininha aqui em cima? É esse app. E como que funciona? Você ativa ele aqui, você instala ele, dá todas as permissões necessárias. E no seu celular vai ficar essa barrinha aqui, ó. Determinando quantos por cento está o seu celular. Então se essa barrinha estiver vermelha e pequenininha, quer dizer que o seu celular está com pouca bateria. Como o meu está com muita bateria, ela está grande e verdinha, tá vendo? É bem legal. Aqui você pode configurar com quantos por cento você quer que fique cada cor. Então o meu está em 87 e quando ele chegar em 85 ele vai ficar azul, tá vendo? Eu vou mudar aqui. E você pode colocar a cor que você quiser, você pode colocar rosa se você quiser, entendeu? Se você quiser colocar azul, ó, fica azul, tá vendo? É muito legal, é muito personalizável e fica muito legal no celular. Gente, o próximo app é muito legal porque ele mostra no mapa onde você tirou as suas fotos. Vou entrar aqui, ó, no Photo Map. E aqui, ó, ele já mostra... Gente, ele mostra até a casa. É sério, ele mostra a casa que você tirou. É até perigoso, por isso que eu estou deixando assim de longe. Mas ele mostra muito, muito, muito mesmo de onde você tirou as suas fotos. Então, é muito legal pra vocês saberem exatamente a localização que você tirou de determinada foto e tudo mais. É um aplicativo mais por curiosidade do que por função, né? Vamos dizer assim. Mas é um aplicativo muito legal que eu achei muito da hora. E eu resolvi trazer pra vocês. A única coisa que ele faz é exatamente isso. Marcar no mapa aonde foi tiradas as suas fotos. Esse celular aqui é o Mi 11 Lite, então nunca tirou foto em outro lugar do mundo. A não ser aqui no Goiás. Então, ele só tem esse pontinho aqui no Goiás. Mas se tivesse, sei lá, se tivesse fotos... Se eu tivesse tirado fotos, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro. Ia ter as fotinhos que eu tirei no Rio de Janeiro. Aqui em Curitiba, mesma coisa, entende? Então, tá bom. É muito legal esse aplicativo pra fim de curiosidade mesmo. O próximo app é pra pessoas que, assim como eu, amam ficar salvando links e tudo mais. Que é o Linker. Ele, gente, é exatamente um agregador e um salvador de links. Por exemplo, você assistiu um vídeo lá no YouTube e você quer salvar o link desse vídeo pra você não perder ele. Então, você vem aqui no maisinho. Adiciona um título pra esse link. Eu vou colocar aqui teste. Vou mudar aqui a letra, né? Porque tá um pouco complicado. E aqui você cola, ó. E aí ele vai agregando aqui e tudo mais, tá vendo? Então, você pode tocar aqui, por exemplo, pra abrir. Já vai abrir direto no vídeo que você salvou. Ou você também pode compartilhar, você pode copiar. Isso é muito bom. Me salva muito. Ajuda muito de verdade. É um dos aplicativos mais úteis que eu tenho atualmente. Esse aplicativo, gente, ele é diferentão. Muito diferentão. É o Faces Film. E eu nunca vi nada igual, sinceramente. Por isso que eu trouxe. Ele é muito diferente. Gente, o que você vai fazer? Você pode... Você vai tirar uma foto sua. Ou pegar uma foto da sua galeria. Vou pegar uma da galeria aqui. Vou vir aqui na biblioteca. Eu escolhi a da biblioteca. Vou vir na galeria. E vai escolher uma foto minha aqui, tá? Não sei se ele vai funcionar. Mas vamos tentar. E o que ele faz? Ele vai reconhecer filmes que tem a ver com você a partir da sua foto. Na maioria das vezes não funciona muito, sabe? Mas é bem legal você ver ele tentando. E eu já vi algumas coisas aqui que eu acho que eu gostaria de assistir. Que ele acertou só pela minha foto. Mas eu achei muito, muito massa. Muito mesmo, gente. Testa aí e me conta quais filmes apareceu pra você. Sinceramente, não apareceu o Harry Potter. Então, eu acho que ele não acertou tão bem assim. Tá ruim? Mas tá bom, não tá tão ruim. O nosso próximo app, gente, é esse aqui, ó. De Hogwarts. Acabei de falar de Harry Potter e vamos falar de Hogwarts. Ele é simplesmente um aplicativo que te permite usar as bandeiras de Hogwarts com wallpaper. E essas são bandeiras animadas, tá vendo isso? A minha casa de Hogwarts é Slytherin, Sonserina. Mas aqui em cima, ó, você pode escolher Grifinória, Corvinal, Lufa-Lufa, Sonserina. Ou você também pode colocar pra ele ficar trocando, sabe? Ficar trocando ali na sua tela. Eu vou colocar aqui, por exemplo... Pode ser aqui Corvinal, por exemplo, tá? Vou vir aqui, ó, em Ativar All Paper. Toco aqui. Coloco aqui, que é pra começar a me aventurar. Vai passar uma propaganda. Sempre tem uma propaganda. E depois que passou a propaganda, é só você tocar aqui, ó, em Definir Plano de Fundo. Na tela inicial. E tcharam! Temos aqui a tela de fundo do Harry Potter, gente. E fica... E é animada essa bandeira, você tá vendo? Que tá mexendo ali no fundo a bandeira. Ai, meu Deus! É muito incrível pra mim. Sério, eu amei muito! Continuando aqui, amigos. Vou indicar pra vocês dois packs do KWGT, que são muito legais. Que eu encontrei pela internet. E vou deixar o link aqui na descrição, que eles são muito bonitos. Vou começar por esse aqui, ó. Que é o Potion, que é a WGT. Vou fazer uma pinça na tela, vou mostrar pra vocês ele. Vou pegar essa versão aqui, maiorzinha, ó. E vou escolher aqui o Potion. Olha que legal, gente. Tem vários e vários... Widgets incríveis pra vocês usarem. Eu achei lindo. Olha esse aqui, que coisa mais linda, gente. Muito bonito. Olha como fica aqui. Gente, fica perfeito esse widget. Sério, eu amei muito, muito mesmo. Olha que bonito! Fica muito legal. Então, pode baixar ele aí e usar nas suas personalizações, que ele é muito legal. O próximo pack do KWGT é o Android 12 Widget. E, gente, esse aqui é perfeito. Tipo, não tem nem como falar que ele é ruim. Porque ele não é. Ele é lindo demais. Ele é perfeito demais. Eu vou fazer uma personalização usando ele. Porque eu tô aqui emocionada, entendeu? Não sei se sai amanhã a personalização. Acho que não. Vai sair, acho que dia 4 a personalização. Vou fazer aqui uma pinça na tela pra aplicar um pra vocês verem. Olha esse que lindo. É do pack. Gente, perfeito. Para com isso. Nossa. Lindo demais, tá entendendo? Lindo demais. Eu tô muito ansiosa pra testar o Android 12, gente. E por último, eu vou mostrar esse jogo aqui que se chama Beach Blade. Que é muito incrível. Vou colocar ele de novo no vídeo de jogos do mês. Porque ele é muito perfeito. Eu tô apaixonada nesse jogo, de verdade. Eu jogo, ó, mó tempão. Vocês não vão escutar a música. Mas, basicamente, ele é o seguinte. Você tá escutando uma música. Eu não tô escutando a música também. Porque se eu colocar a música, o YouTube simplesmente tira a monetização do vídeo. Mas, mano, é muito da hora. E o objetivo é você quebrar essas barrinhas aqui, ó, no ritmo da música. E bater todos os recordes e tudo mais. E bater os objetivos, que é termo da música, com maior quantidade de pontos possíveis, né? Eu amo muito esse jogo. Eu tô viciada nele, real oficial. E tem muita música boa aqui. E aí, gente? O objetivo do jogo é você ir batendo nas pecinhas pra fazer a batida da música. É muito legal, real oficial. Só baixa, testa e me conta depois. E aí, amigos? Gostaram desse vídeo? Eu espero muito que sim. Se você assistiu até esse momento, não esquece de deixar nossa frase secreta de hoje. Que é apps favoritos de novembro. Que eu vou deixar um coração lá no seu comentário. Tá bem? Então tá bem. Durante os 30 primeiros minutos desse vídeo postado, eu respondo tudo, leio tudo. Então me deixa perguntas, me deixa questionamentos, me deixa ideias de vídeos que eu tô sempre lendo, tá bem? Então tá bem. Eu vou ficando por aqui. Um beijo de novo pra vocês. Até amanhã, porque durante o mês de novembro tem vídeo todos os dias. E fui! Um beijo de novo pra vocês.